Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Rogério Meda Chaves Hoje eu vim trazer para vocês aqui a minha coleção completa do Rambo Personagem em Vivido, interpretado por Sylvester Stallone O primeiro Rambo começou aqui em 1982, Rambo programado para matar Está aqui o disco, parte interna, distribuído aqui para a Universal, o DVD Com opção de áudio em inglês, português e espanhol Esse é o primeiro Rambo O segundo Rambo Aqui ele vai em uma missão no Vietnã para resgatar prisioneiros Só que ele é enganado pelos próprios chefes dele e acaba tendo que enfrentar o exército russo e vietnamita Uma grande produção de 1986, que é um filme surpreendente de ação Distribuído aqui pela Universal com opção de áudio em inglês, português e espanhol DVD aqui com arte interna, bem legal, bem bacana Aqui a capa lombada do verso O terceiro filme, de 1988, aqui Rambo vai viver como monge no monastério, mas o coronel Troutman recruda ele de novo para participar de uma missão no Afeganistão O povo afegão está sendo massacrado pelo exército soviético Ele não aceita o convite, mas depois fica sabendo que o seu amigo coronel Troutman foi capturado pelos russos Aí ele acaba indo na missão para resgatar o amigo e seu ex-comandante O grande filme de ação de 88, temos aqui o disco com arte interna, distribuído pela Universal Aqui a capa lombada e o verso, com opção de áudio em inglês e português O Rambo 4, Silvestre Stallone aqui com mais de 60 anos, dirige esse filme Filme de 2006, ele vai aqui no país, na Birmania, enfrentar aqui um exército sanguinário Que está dizimando a população E ele vai aqui com a equipe de mercenários salvar um grupo missionário Que foi na missão lá para levar a palavra de Deus e acaba sendo sequestrado por esse grupo radical, terrorista E temos aqui o Rambo 5, que Silvestre Stallone aqui Já que com 72 anos, interpreta mais uma vez aqui o personagem mais famoso da sua carreira ao lado de Rocky O filme tem uma arte interna, filme que passou nos cinemas no ano passado, em 2019 Não foi muito bem recepcionado pela crítica e não foi muito bem na bilheteria, mas eu gosto do filme Aqui ele vai ao México resgatar a sua sobrinha, que é sequestrada por traficantes E acaba aqui no plano de vingança mortal, armando uma emboscada aqui para os traficantes pescantos Então está aí pessoal, minha coleção completinha do Rambo em DVD Bem legal essa coleção aqui com 5 filmes Bem bacana mesmo Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui Agradecer pela sua audiência Lembrando que vídeo no canal As quartas e aos sinais de semana, pontualmente às 10 horas Você que é novo no canal E gosta de assuntos cinematográficos Convido você a fazer a inscrição no meu canal E é só não seguir Que assim que novos vídeos forem publicados, você será avisado Ok? Quero desejar aos amigos e amigas um forte abraço Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Fui!